Sabe quem está conosco aqui nos estúdios? Rapaz, o homem voltou do Rio de Janeiro. Mas o que foi que aconteceu no Rio de Janeiro? Meu Deus do céu, a impressão que eu tenho é de que existe um Rio de Janeiro antes e o Rio de Janeiro depois dessa Taylor Swift chegar no Brasil. Sabe quem está conosco? O carioca. Roger Cunha, bom dia. Bom dia, Helder Felipe. Bom dia a você, ouvinte e telespectador que nos acompanha no Notícias da Boa. E aí, Érico? Participou ao vivo... Érico, eu já estou confundindo tudo. Roger, Roger Cunha. O Érico aqui é o que acabou de participar do programa. Meu amigo Roger Cunha, me conte como é que foi a experiência. Eu sei que semana passada entrou ao vivo conosco aqui, falando que tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro, falando da expectativa para o show. Como é que foi participar desse primeiro show da Taylor Swift aqui no Brasil? É, o da expectativa foi maravilhosamente. Foi um grande espetáculo. Taylor Swift é um grande fenômeno. Tinha muita gente, foi muito legal. Foi muito maravilhoso. Eu não tenho nem palavra para expressar aquele grande momento. Muito bem. Quem nos assiste agora pelo canal 20.1, acompanha as fotos aí do Roger fazendo a sua participação. Foi no Engenhão, não é isso? Isso, foi no Engenhão. O público começou a chegar lá antes, muitas horas antes de entrar. Lá tinha uma fila enorme e parece que a fila não tinha fim. Meu Deus do céu. Eu imagino. A gente olhava para a ponta da fila e a gente ficava se perguntando, aonde é que essa fila termina? E quantas mil pessoas, Roger? 60 mil pessoas. 60 mil pessoas ali na área do gramado do Engenhão, no Rio de Janeiro. Roger, no caso aí, esse foi o show que, infelizmente, aquela moça de 22 anos acabou morrendo, né? Exatamente. Infelizmente, tivemos uma morte fatal no show. Uma garota, ela teve um ataque cardíaco e foi a óbito. No caso, vocês ficaram sabendo do falecimento dessa moça lá no show ou apenas depois com a repercussão nas redes sociais? Eu fiquei sabendo da repercussão depois nas redes sociais, quando eu cheguei no local onde eu estava hospedado, que a galera também, que era a Swift, começaram a comentar. Vocês ficaram sabendo da morte da garota? E eu... Teve uma morte? Porque foi um momento tão prazeroso que a gente jamais ia imaginar que ia acontecer uma tragédia desse tamanho. É, muito falava-se em relação à temperatura do dia. Como é que estava? Realmente estava muito quente, não estava ventilado. A água realmente era de difícil acesso, porque muito falava-se sobre isso também. É, o de... Sobre o calor, pra mim era o mesmo calor de Teresina, só que no Rio de Janeiro. Acho que a gente já está tão acostumado com calor, então, pra mim, era o mesmo calor. O pessoal do Sul que estava mais reclamando, meu Deus, que aqui está fazendo muito calor, mas pra mim era o mesmo calor. A água, lá, não podia entrar com água, tinha que comprar água lá dentro e... R$10,00 era? R$8,00 a água e R$10,00 o refrigerante. Estava um preço muito exorbitante. A equipe da Taylor Swift acabou distribuindo água pra todo mundo, mas mesmo assim não foi o suficiente. Teve um momento que a cantora também até jogou uma garrafa d'água de cima do palco. Eu achei, eu fiquei tipo assim, a Taylor ficou revoltada, mas depois ela explicou, porque estava fazendo muito calor, e ela estava vendo algumas pessoas, entre aspas, com a cara muito ruim, e aí ela pediu pra equipe distribuir as águas. Muito bem. No caso, você chegou que dia, Roger? Lá no Rio de Janeiro? Não, aqui no Piauí. Aqui no Piauí. Eu cheguei hoje de madrugada. Chegou hoje já de madrugada, aterrizou aqui no nosso aeroporto de Teresina. Você estava, então, no Rio de Janeiro, durante todo esse burburinho aí, também do cancelamento, minutos antes, minutos antes do show começar, o cancelamento do show, hein, Roger? Do segundo show. Exatamente. Isso revoltou bastante os fãs, porque teve fãs que foram exclusivamente pra aquele dia, e depois chegou essa notícia de que o show foi cancelado, e eles não sabiam mais como fazer, como voltar pra sua terra, porque não podia ficar mais um dia a mais lá no Rio de Janeiro, e voltaram pro aeroporto bastante chateado, mas foi... Acho que ela teve que botar a cabeça no lugar se realmente estava fazendo essa onda de calor, e ela tinha que pensar realmente nos fãs. Nosso amigo Pedro Arimaté também, que escreve aqui pro meu nós.com, foi, e foi justamente pra esse segundo show, acabou ficando bastante triste, e também teve muito assalto ali, você viu isso, Roger? Porque muito se comentava-se também da questão da insegurança ali na região. No primeiro dia, lá, onde a gente estava no lugar das pilas, tinha muito policial, eu não vou mexer, tinha muito policial, tinha até os helicópteros também, mas, assim, depois que eu fiquei sabendo, no dia que eu vim embora, eu fiquei sabendo que teve assalto, arrastão, principalmente também nas, nas, como é que eu digo o nome, nas estações do metrô, do trem do Rio de Janeiro, mas, no primeiro dia, eu vi bastante policiamento lá, em torno do estádio. Muito bem, e aí, deu pra dar uma volta também na Cidade Maravilhosa? Sim, deu, foi bastante, eu fui, eu conheci o mar, a praia, eu nunca tinha ido na praia, a gente vê essa foto de um pai, que ele é swift, ele falou que só estava lá no show por amor à filha, aí eu perguntei como é que ele avalia esse amor da filha dele pela Triland Suivit, ele falou que era um amor avassalador, que não sabia como explicar, e a filha disse que o pai tinha definido ela muito bem. Muito bem, então, o Roger Cunha trazendo as suas impressões aqui, desse show que ele participou, são imagens suas, né, que nós estamos recebendo agora? Essas imagens aí foi eu que gravei no meu smartphone, foi um momento espetacular. Muito bacana, tenho certeza que marcou a sua vida, e dá pra perceber pela forma também como você fala, viu meu amigo Roger? Parabéns por ter realizado esse sonho. É muito bacana quando a gente consegue realizar um sonho, e eu fico feliz que você tenha conseguido fazer isso. Como diz aquela história, eu realmente zerei minha vida, gente. Muito bem. Roger, até, Roger que sempre está aqui conosco falando de tecnologia, hoje, contamos aí, fizemos um apanhado, dessa passagem de Taylor Swift aqui pelo Brasil. Até a próxima, Roger. Até a próxima, Helder Felipe. Até dezembro, viu? Só volto em dezembro. Você vai entrar de férias? Férias? É meio norte que a gente não tira férias, não. Ih, reclamando ao vivo, Helder. Valeu, Roger, um abraço. Daqui a pouco lá, RH, passa aqui, Helder. Um abraço, Helder, até a próxima. Até a próxima, até dezembro, Roger. 8 horas e 20 minutos, seguimos com o...